E aí pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a fase 1 do 3 agora, no geral as fases deste jogo são bem curtinhas, diferente do Bomberman 3 e do 2 que tem fases mais compridas, então ele é um jogo bem curto também, dá pra terminar aí por tempo. Beleza, próximo vídeo então. 1 do 4, vale o que está assistindo e até a próxima.